Eu nasci num lar muito simples e no meio de vinte e cinco, vinte e quatro irmãos, comigo vinte e cinco. E também cinco irmãos alcoólatra de cair nas ruas de bêbado. Coisa terrível, terrível. Não tinha condições de estudar, pagar colégio. E eu não tenho isso como trauma, nem, só lembro para exemplificar. Eu nunca esqueço do dia que a dona Wanda, professor do grupo, no meio dos alunos, ela era muito puxa de um menino chamado Hudson, o menino era muito inteligente. E ela falou assim, Jerônimo, em voz alta, eu nunca vi um menino tão burro quanto você. Tudo que eu ensino não entra na sua cabeça. E a menina era me chamada de burro, olha o burrinho aí, olha. Eu até, um dia eu perguntei a minha mãe assim, madrinha, qual é a cor do amor? Ela falou assim, vermelho. Eu falei assim, então vou te dar um boletim cheio de amor. Só tinha nota vermelha. Aí eu, a Nisse, minha irmã, arrumou um emprego para mim lá com o seu Arthur. Para tratar dos cachorros, o senhor Arthur. Tinha que fazer o fubá e comprar bofe no açougue e misturar ali. Eu, ignorantemente, eu coloquei um saco de sal de um quilo. Trinta dias depois, eu achei que tinha que colocar sal. E eu não experimentava para ver se estava salgado. Eu venho colocando sal. Trinta dias depois, ele me mandou, eu falei assim, você não presta nem para tratar de cachorro. Os cachorros, tudo magro. Eu lembro quando eu trabalhava, eu fiquei na fazenda, trabalhando numa fazenda com o meu irmão, o Louro. Ele falou assim, geralmente, hoje você vai fazer o almoço para mim. Aí eu falei, tá bom, deixa comigo. Como é que faz o arroz? Pá, irmãos, eu fiz o arroz, esqueci de colocar sal. Quando eu levei ele para comer aquela marmita, mas ele deu uma bronca em mim. Você não presta nem para fazer um arroz, rapaz. Depois eu fui trabalhar com o Sr. Aristides na reforma de estofado. E ele mandou eu abrir a porta com a chave, era aquela porta de aço. Eu tinha que enfiar a chave, abrir e tirar a chave e levantar a porta. Eu enfiava a chave, o burro não tirava a chave. E quando eu levantava, arrebentava a porta. Duas vezes. Ele falou assim, estou te mandando embora, porque você não presta nem para abrir porta de loja. Trabalhei com o meu cunhado, Júlio, que era macineira, é macineira até hoje. E ele ia fazendo armários no... O último que eu fiz foi num apartamento. Trabalhei com ele uma semana. Ele falou assim, infelizmente não dá para você trabalhar comigo. Você é burro demais, rapaz. Sempre as pessoas me chamaram de burro. Uma coisa impressionante, como que essa qualidade fazia parte da minha vida profissional. Sujeito burro. Burro. Depois o Jumar, meu cunhado, ele falou assim, eu vou te pagar um dinheirinho para você cuidar da minha. Eu era babá da Adorvina, minha sobrinha. Eu já fui babá. Ele viajava, eu queria que eu ficasse cuidando da minha irmã e da minha sobrinha. Irmão, você acredita que eu ia jogar bola no campinho? Eu colocava uma toalha assim para Adorvina. E eu estou vendo a menina lá gritando. E eu falei, essa menina ali, eu queria jogar bola. Quando eu vi, as filmigas pegaram ela e foi picando ela toda. E eu dando tapa na menina. O Jumar só faltou me dar um couro. Depois ele me deu empreitado e furou uma cisterna. Irmãos, a cisterna tem que vir assim, ó. Cisterna torta. Eu não sei como que eu conseguia. E até hoje, ele foi para o céu. Até hoje, ele não acertou. Porque a sua cisterna tem que entupir ela. Você furou um buraco torto. E eu chego na igreja. Bem novinho. Bem novinho. Burro. Mas o burrinho começou a ler a Bíblia. A Bíblia. Dá um grito de glória. Dá um grito de aleluia. E aí, igreja, senta aí. E eu comecei a ler Gênesis, Leveia. E o meu pai falou assim, Jerônimo. O Espírito Santo é o professor da Bíblia. Todas as vezes que você for ler a Bíblia, pede o Espírito Santo para te ensinar a entender a Bíblia. E eu sempre lhe disse, Espírito Santo, me ensina a entender a tua palavra. E aí, quando eu abri no livro de Êxodo e fui lendo, Êxodo 35, e eu cheguei no 31, e está escrito assim, E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, sabedoria e conhecimento para exercer qualquer tipo de profissão. Vamos ler lá, um, dois, vamos lá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência, conhecimento e sabedoria em toda... Ou seja, o que Deus fez? Quando Deus tirou os hebreus do Egito, os hebreus eram burros, porque eles eram escravos, eles eram amassadores de barra, a profissão deles é amassar barro e carregar pedra para construir as pirâmides. Nenhum desenvolveu potencial profissional. Agora, Deus disse para Moisés, Moisés, esse povo que eu estou tirando do Egito, esse povo vai dominar o mundo. Mas como dominar o mundo? Burro. Aí Deus falou assim, Moisés, desce do Monte Sinai e ora pelos hebreus, homens e mulheres, porque o meu Espírito vai entrar dentro de cada um deles, vai assim, vai desenvolver. Podia ouvir, vamos lá. Mais forte. E vai desenvolver dentro de cada um deles, inteligência profissional, sabedoria profissional, conhecimento profissional, habilidade para exercer qualquer tipo de profissão. Ou seja, eu vou transformar cada hebreu num profissional, num trabalhador por excelência. Dá um grito de glória. Compreenderam? Quando eu li isso, eu falei, gente do céu, isso aqui é demais. isso aqui é extraordinário. Quer dizer que o Espírito Santo, ele pode entrar num homem burro como eu e me transformar num profissional por excelência, num trabalhador por excelência. O Espírito Santo é desenvolvendo dentro de mim, habilidade, inteligência, sabedoria, para eu trabalhar e ser o melhor naquilo que eu faço. Dá um grito de glória. Compreenderam? Existe a curva de Bell. É um gráfico. Quem está... É um gráfico assim. Tem uma linha reta, depois tem um... sobe, e depois tem uma linha reta à direita. Chamada curva de Bell. Quem está à esquerda da curva de Bell são os ridículos. Quem está no meio são os medíocres. E quem está à direita são os fora de série. Os fora de série. Então, o que que eu pensei? Falei, senhor, será que o senhor tem poder de penetrar com o teu poder num homem ridículo, burro, e transformar esse homem num fora de série? Diga assim, Deus pode. Fala para ele ouvir, vamos lá. Fala para o seu irmão ouvir, vamos lá. Então, presta atenção. Olha que coisa impressionante. O que que... A Bíblia fala. Moisés pegou o óleo, ungiu os escravos, e disse, senhor, senhor, faça o teu espírito entrar neste homem. e desenvolva dentro dele habilidade, inteligência, sabedoria, conhecimento, para ele exercer, qualquer profissão, ele será o melhor naquilo que ele faz. Ele será o mestre daquilo que ele faz. Em nome de Jesus. aí, quando Isaú levanta, o judeu se tornou o povo mais hábil, inteligente, sábio, para exercer qualquer profissão. dá um grito de glória. Senta aí, senta aí, senta aí. Agora, levanta a sua cabeça. lá em 2º reis, capítulo 2, verso 9 em diante, 2º reis 2, 9 em diante, tem uma passagem da Bíblia extraordinária. Extraordinária, viu, Rui? Coisa forte. Eliseu, ele era um boiadeiro, ele tinha 12 juntas de boi. Um matuto do mato, um roceiro. Quando Elias encontrou com ele a primeira vez, Elias sentiu de Deus que ele ia ser um profeta. Elias pega a capa dele, lança sobre Eliseu e diz assim, Eliseu, a partir de hoje, você vai ser meu discípulo e vai ser um profeta. Eliseu, sem discutir, ele promove um churrasco, ele faz um churrasco com 24 bois, comemorando a entrada dele tempo integral no ministério. E ele fez um churrasco para a aldeia que ele morava. Ele diz assim, a partir de hoje, eu sou discípulo de Elias. E a Bíblia diz que Eliseu serviu a Elias com integridade. Quando Elias ia lavar a mão, Eliseu, ele colocava, é ele que derramava água nas mãos de Elias. Quando Elias ia lavar os pés, é ele que lavava os pés de Elias. Ele era um servo de verdade. E Elias amava Eliseu. e um dia Deus falou assim, Elias, Deus falou para ele assim, eu vou mandar um carro, uma carruagem de fogo e vou te levar para o céu. Elias não morreu, sabia? Ele foi arrebatado ao céu vivo, vivo. Aí, como Elias, ele amava Eliseu, ele falou assim, Eliseu, Deus vai me levar para o céu, uma carruagem de fogo, eu vou subir para o céu, mas eu quero te dizer o que você me pedir. Qualquer coisa. Eu vou orar e Deus vai te dar. Agora, quem era Elias? Um homem pastor de Israel. O profeta mais respeitado do mundo daquela época. Ele orava e os mortos ressuscitavam. Ele orava e fazia parar de chover e fazia chover. Ele orava e o azeite e a farinha se multiplicavam. O cara era fera. O cara era violento demais. Ele era tremendo, ele era poderoso, respeitado e temido em toda a nação de Israel. E agora ele fala assim, Eliseu, o que você me pedir? Eu vou orar? Deus vai te dar. E Deus vai te dar. Ok? Pode pedir. Aí, olha a cabeça de Eliseu. Um rapaz simples, pequeno, ele falou assim, Elias, posso pedir o que eu quiser? Pode. Eu quero ser melhor do que o Senhor em tudo. Elias, eu quero ser melhor do que o Senhor em tudo. eu quero o dobro de sabedoria, de habilidade, de poder, de inteligência, conhecimento. Eu quero poção dobrada. Em tudo. Em tudo. Eu quero ser o melhor do que o Senhor em tudo. A Eliseu ficou chocada, falou assim, você é atrevido. Você é atrevido. Você é louco. Você é louco. Eu ressuscito os mortos. Eu faço chover. Eu faço chover. Parar de chover. Parar de chover. Eu oro. Eu oro. O azeite e a farinha multiplica. O azeite e a farinha multiplica. E você quer ser melhor do que eu? Eu quero ser melhor do que eu. Eu estou esperando você reagir com um grito de glória. E se você é descendente de Abraão, ficando de pé e dá glória. Você não é o limite de Deus. Aí ele diz assim, Dura coisa me pediste. Mas se você crer, Assim será. Senhor, Este jovem Quer ser melhor do que eu. O dobro. Se ele está pedindo, Faça com ele. Segundo o desejo do coração dele. Segundo o desejo do coração dele. O que aconteceu? Eliseu fez sete, Elias fez sete grandes milagres. Eliseu fez quatorze. Só os vivos da glória. Senta a igreja. Vou fazer uma palavra assim, Os melhores em todas as áreas da vida Ainda serão levantados por Deus. Se levanta e eu serei um deles. E eu serei um deles. Igreja viva. Igreja viva. Igreja viva. Os melhores em todas as áreas da vida Ainda serão levantados por Deus. Deus. De pé, diga para os homens. Me trate bem. Porque eu posso ser seu chefe amanhã, viu? Eu vou arrebentar em nome de Jesus. Da grita de glória. Agora de pé, de pé, de pé. Quem trabalha de carteira assinada, levanta a mão. Bem alto. Abaixa a mão. Quem trabalha por conta própria, levanta a mão. Interessante. Quase meio a meio. Então, diga para os homens. Se você quer ficar rico, diga para ele. Monta o seu próprio negócio. Não repete pelo ouvir. Vamos lá. Monta o seu próprio negócio. Compreendeu o que eu estou falando? Não. Olha no... Você quer ficar rico, meu irmão? Monta o seu próprio negócio. Diga assim, você vai arrebentar. Porque o Espírito Santo vai entrar dentro de você. E vai te dar criatividade. Vai te dar inteligência. Vai te dar habilidade. Vai te dar sabedoria. Vai te dar conhecimento. E você será o melhor daquilo que você faz. Dá um grito de glória.